Oi meninas e meninos, estou aqui na casa de baixo e vou gravar um pouquinho para vocês. Cheguei aqui agora, já abri aqui a casa, vou arrumar a cama do Júnior, né? E vou passar uma vassourinha aqui, vou passar um paninho, porque amanhã é sábado, aí o Júnior não precisa fazer nada amanhã, né? Para dar um descanso para o meu filho também, né? Mas já vai deixando um like nesse vídeo se vocês gostam desse conteúdo, compartilhando dia a dia. É, Mara em dose dupla. Por que Mara? Porque limpa em cima e sobra para eu limpar embaixo. Olha a Pedrinha e Aninha onde fica, querendo entrar. Vou virar vocês para vocês verem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aninha querendo brigar com a Luna. Sai daí, Luna! Pedrinho vermelhão, ó. Grandão é o Pedrinho. Vocês que gostam de ver os meus bichinhos, comprado pequenininho, criado assim, ó. Sai daí, Luna! Aninha vai te dar bicada no olho. Tá vendo só? Esses são os pitbull do quintal. Pessoas que vêm aqui têm medo de entrar no quintal por causa deles. Eles são danados. Eles são lindos, né, Pedrinho? Sai, Luna! Tu não aguenta com ele, Luna! Ele é triste. Olha lá, quando ele começa a ciscar assim, que o meu fisioterapeuta falou, que ele quer atacar. Ó. Mas ele é muito fofo da mamãe, né, Pedrinho? Ele é muito fofo, mas ele libilisca. Libilisca, né? O quintal, ontem à tarde eu lavei o quintal. Vou botar água para eles, porque eu joguei água fora e emborquei a vasilha, né? Sai, Luna! Cade rato. Tá vendo? Então, vim dar um jeitinho aqui na casa de baixo, né? E quero compartilhar com vocês. Aqui é o banheiro. Tá vendo? O banheiro. O banheiro. Queria dar um jeitinho aqui no banheiro também, olha. Tem muita coisa aqui que você banheira tem que jogar fora, né? Ó. Um espelho grande aqui e tem outro ali. Estou aqui na sala, igual eu já falei pra vocês, né? Eu tirei o paninho do sofá aqui, ó. E eu vou lavar. O pano tá limpo. Era um pano novinho que tinha aqui guardado, um corte de fazenda, que tinha novinho aqui. Eu peguei ele, lavei e cortei dois para cá. Falta só em banhar na máquina, né? E o outro pedaço eu ia fazer capa de almofada. Não sei se eu vou fazer. O negócio é tempo que não dá, meninas. Não dá. A minha nora Gisele, a cama dela é muito grande. É cama king, né? Igual a minha. É grande. Então, às vezes, vai comprar um lençol pra cama king, cama grande. É muito caro, né? E o que que ela faz? Ela compra o pano e faz. Como ela faz, tá me curtindo. É igual eu, né? A Gisele, ela é bem prendada na costura dela. Aí ela pediu meu filho Bruno, pega a dica, meninas. Hoje eu falei com ela. Aí ela falou que comprou, que eu também quero fazer pra minha cama. Ela comprou quatro metros de tecidos, de tecido, de lençol mesmo, pelo Mercado Livre. Aí pediu o Bruno pra comprar. Ela falou que chegou em três, quatro dias. E ela já fez o lençol, fez capa de almofada, fez fronha. Aí ela falou, Dona Mara, se a senhora quiser, eu peço o Bruno pra comprar pra senhora no Mercado Livre. Já que a senhora vai vir pra cá, nós faz. A gente faz o lençol, faz as fronhas, né? O capa de... Aquelas fronhas pra botar nos travesseiros pra combinar, né? Aí ela falou, eu falei, tá bom. Ela falou, eu vou ver o tecido que a senhora quer, as cores, né? Das estampas. E, ó, já tô suando, meninas. Aí se der, quem sabe, a gente faz o lençol e eu mostro pra vocês, né? E eu gosto, meninas. Eu gosto de mexer com o negócio de costura. Eu amo costurar. Não sei costurar nada, mas eu amo. Já me aventurei em fazer cortina, em fazer toalha de mesa, paninho de cozinha, pano de prato com aquelas... Aqueles embainhadinhos, né? Eu amo costurar. Não tem muito tempo, né? Mas aí, ó, tô suando, ó. Ó. Tá vendo? Suando. Desci agora as escadas, né? E aí, pessoal, eu tava gravando aqui com vocês. Tô escutando chamar Júnior, chamar Júnior. Parei o vídeo e fui lá. Quem é? Sou eu. Eu quem? Ana Carla. Cara de pau. Uhul, parabéns. Uhul, parabéns. Uhul, hoje era o meu dia. Cara de pau. Uhul, cara de pau. Uhul. Mas não é cara de pau. É que vai testar o pessoal. Vai, vai, vai. Todo mundo com saudade dessa ingrata. Todo mundo com saudade. Todo mundo perguntar por ela. Olha a cara de pau aí, pessoal. Beijinho, Dario. Tá ficando mais velha há 50 anos, pessoal. Mas é cara de pau a mulher, né? Aí ela hoje veio com o pretexto de pegar umas coisinhas, mas ela vem me ver. Eu também. Ela vem me ver que ela sabe que semana que vem é o meu. E eu vou viajar. Ela tava chorando. Eu não vou viajar. Eu falei, não quero saber. Você escolheu. Então, né? Então, pra quem tava com saudade da cara de pau, tá aqui, ó. Ó, quem fica perguntando, tá aqui, ó. Não vem ainda não, pessoal. Não vem porque não quer. Eu falo pra vocês. É 20 minutinhos. Um pinote, ela tá aqui. Aqui, ó. Agora tá morando aqui mais perto ainda. Tá morando onde? Tá perto do... Só fica cheio. Foi pra lá, né? Rumou a casinha lá? Uhul. Você e quem? Eu, um peregrino, como você fez. Que peregrino? Peregrino. Da menina lá. Eu, um peregrino. Tô mais ou menos. Olha, pessoal. Cadê? Isso ali? Não. É outro. Eu quero saber desse fuduço lá na casa de cima. Me aguarde que a luz lá é melhor. Pera aí, pessoal. Já estou na casa de cima, né? Com essa surpresa que apareceu de repente. Ana Carla, cara de pau, é... Menina, trouxe novidade. Vocês lembram que a Ana morava aqui. E ela conheceu aquele peregrino que a gente falava no vídeo? Ela conheceu, saiu daqui pra casar com esse peregrino. Pois a mulher já largou aquele peregrino que ela é rápida no gatilho. Eu falo com vocês. Faz mais barato. Ela me contou agora, né, Cátia? Fica quieta, Cátia. Até a Cátia tá oriçada, menina. Até a Cátia. Calma, Cátia. Ela falou que deu uma revolução no líder dela. Já está com outro morando ali perto do Shopping Caxi. Onde sempre eu vou lá dar o desfrute, tomar um papo e sandra. Quer dizer que tu tá agora lá? Tô. Cara de pau. Ana, mostra essa cara de pau que as pessoas pensam que é brincadeira minha. Cadei. Gente. Vai ter que saber de fato. Vai casar de papo e passado? Por enquanto ainda tá se conhecendo. Quantos anos ele tem? Não, eu quero saber detalhes por detalhe. Contou um ponto, eu tenho que contar o conto todo. Não é novo não, não é valendo. Quantos anos? Trinta e pouco. Quanto? Trinta e pouco. Trinta? Não, ele é novo, Ana. Não, mas pode ter uns quarenta. Peraí. Quando ela diz que é trinta e poucos, uns quarenta, deve ser Matusalém, pelo amor de Deus. Quanto mais barato. Mas é pretinho. O quê? É pretinho. Rumo um pretinho? Alto, magro, gordo? Não, magrinho, baixinho, igual eu rumo um pouquinho só. Trabalha? Trabalha de pé? É, borracheiro. Será que é borracha forte? Dá conta do recado? Dá, e muito. Então é borracha forte. Aí, Dário. Aí, Dário. Pega essa, Dário. Dário, olha aqui. Juju, sua poderosa. Juju, sua poderosa. Vem aqui, conta as facetas dela. Quer dizer que agora tu tá com borracheiro. Borracha forte. Dário, não te conta aqui, não. Olha, Dário. Abafa o carro. Abafa. Abafa. Olha aí, vocês que estavam perguntando pela Ana. Eu falei, não vem porque não quer. Ela sabe onde eu moro. Não vem porque não quer. Né? Quando eu tenho que falar, eu não mando recado. Eu falo na cara dela. Eu já abri o portão aqui, já. Porque ela tava lá. Júlia, eu falei, quem é essa voz fininha? Né? Júlia, eu falei, quem é? Ela, eu, 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 quem? Ela, Ana Carla. Eu olhei assim, falei, caraca, maluco. Tu tá fazendo aqui? Brincando com ela. Mas, ó. Falei, tu não vem aqui porque tu não quer. Tá com o joelho doendo. Por quê? Ó, falei horrores com ela. Aí, ela, mas hoje é meu aniversário. Eu lembrei dela. Falei, gente, será que hoje é o aniversário da Ana? E a de Itacuja aqui, ó. Né? Semana que vem é o meu. Vou viajar. Já falei pra vocês, né? Vou curtir meu aniversário lá em Unamá. Abafo casa. Então, Ana tá cheia de novidade. Você tá morando naquela casa onde vocês moraram, Ana Carla? Não? Traz um pouquinho do chão de cachorro. Mas é uma casinha boa? Não é moquito, não. Tem coisa que eu andei direitinho? Tem? Casinha grande? Quatro. Tá lá, tudo bem, banho. Tá ótimo. Quem é que vai lá te visitar? E teus filhos? Não, não, não. O Ada pensou que eu tava na jurema ainda. Pra mim, tu tava lá, Ana. Antes disso, eu não sabia, não. Mas antes disso, Deus que eu mudei aqui. Jurema foi que era ela e os netos. Então, cada um, ó. Já tá sabendo, hein? Só que é ela e os netos aqui. Viu? Eu te falei, tá vendo? Aí, você saiu daqui. Conta pros pessoal. Porque depois as pessoas ficam... Mas, Ana, liga pra Ana. Não ligo pra Ana. Ela sai de onde eu moro. Eu não mandei ela embora. Ela foi porque ela quis. Né? E ainda fez mal feito. Porque ela saiu pra ir numa festa e não voltou. Só voltou porque eu mandei a direta pra ela. Se não quer ficar aqui, vem pegar sua roupa. Porque ainda tem roupa dela ali. Né? Tem roupa dela ali e o quartinho é dos meus bebês. Não quer picar mula de beba. Leva tudo. Não deixa nada aqui pra não ficar lembrando dela. É, porque a gente lembra, né? Poxa. Mas tem a galinha que tem o nome. É. A galinha... A galinha... A Aninha... Eu coloquei em homenagem a ela. Mas só o nome. Mas tem a galinha, pessoal. O que é meu nome? A Aninha. Não esquece como? Não tem como. Não tem como. Não tem como esquecer que a Aninha foi em homenagem a Ana. Gente, olha. Foi ela que falou. E olha como é que tá a Aninha. É? Olha como é que tá. Eu tô aqui. Né? Luna abriu um choro danado. É? Entendeu? Não, mas aí é o seguinte. Ela tá morando aqui perto do shopping. Quando ela quiser vir na minha casa, ela pode vir a hora que ela quiser. Né? Eu me preocupo com ela no seguinte. Que ela arrume uma pessoa bem. De bem. Que não entorne todas. Que não maltrate ela. Porque hoje aumentou o índice de agressor pras mulheres que tá demais. Tu viu a mulher que morreu? Que o homem fez a mulher de churrasquinho? Abafo o caso. Então a gente se preocupa. Né? Mas ela tá falando que tá bem. Glória a Deus. Né? Então vocês podem ver que ela tá aqui. Né? A Aninha é desse jeito. A gente brinca. A gente pode brincar à vontade com ela. Ela aguenta a brincadeira. Tem gente que a gente não pode falar um oi. Que já quer bater na gente. Não. Ela aguenta a brincadeira. Se quiser brincar comigo também. Eu aguento. A gente somos assim. Ela pode até sumir. Mas ela não me larga. Larga não. Você tá vendo? E eu descasco em cima dela. Só falta bater nela. Mas ela tá aqui. Tá aqui. Né? Ela é desse jeito. É uma pessoa boa de coração. Ela não tem maldade no coração. Então a gente se preocupa com ela. Né? Mas é isso. Então feliz por ver a Ana. Parabéns. Marete. Deixa aí. Feliz aniversário com a Ana Carla. Que ela veio passar um pouquinho do aniversário com você. Ela tem carinho por vocês. Né? E vocês eu sei que tem carinho por ela. Dalva Salvador pergunta muito pela Ana. Tá aqui. Obrigada Dalva. É todos vocês que perguntam. A Ana tá aqui. Ela não vem porque ela não quer. Agora já descasou. Já tá em outro relacionamento. Mas como é rápido. Eu papo onde eu quero que eu faço. Faz mais barato, gente. Abafa o caso. Meninas, eu vou ficando por aqui. Deixa os parabéns pra Ana Carla. Que eu vou ver se eu arranco mais coisa dela. Aí eu vou ver se eu arranco mais coisa dela. Não tem retinol. Não tem sangue de dragão no rosto. Que eu já passei ontem. Eu vou tirar tudo. E depois eu compartilho com vocês. Tá bom? Mas deixa o like. E fala aí. Ana, toma vergonha. Aparece de vez em quando aí. Pra gravar vídeo pra nós. Pra deixar que eu venha. Né? E vamos cantar a música da Ana. Que todo mundo gosta. E o Juju gosta. E tem que avarar essa noite. Ai. E tem que avarar essa noite. Essa noite. Aniversário. Aniversário da Ana. E tem que avarar essa noite. Ai. Só faltou uma cervejinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, pessoal. Tá vendo? Só vou tirar mais coisa. Depois eu conto pra vocês. Vou ligar o ventilador. Porque tá terrível aqui. Tchau.